Estamos a falar, porque já foi assunto aqui, a ponte Aracaju Barra. Desta vez, ele foi liberado um lado da via, após as obras de manutenção. Como é que está o movimento por lá? Vamos saber agora, ao vivo? Antônio Cardoso, boa noite! Boa noite, Mariana, boa noite a todo público do Cidade Alerta, Sergipe, como dá pra ver. Já está começando um movimento aqui. Neste horário, nos últimos meses, o público sergipano já estava acostumado a ver um trânsito intenso aqui no bairro industrial para conseguir ter acesso à ponte Aracaju Barra. É bem aqui onde é o acesso à ponte Construtor João Alves. As obras que ligavam os pontos das juntas de dilatação da ponte começaram ainda em janeiro deste ano. Nos primeiros dias de janeiro foram onde começaram essas obras de revitalização das juntas de dilatação. São 14 juntas de dilatação ao todo. E agora, somente agora, foi liberado o acesso total do lado Aracaju Barra. Ou seja, quem sai da capital sergipana e vai para a cidade da Barra dos Coqueiros, acesso totalmente liberado, as duas vias liberadas. Por isso, a gente vê esse trânsito livre agora neste momento. A gente se acostumou, como eu falei, a gente se acostumou a ver um trânsito muito intenso aqui. Muitas reclamações. As buzinas agora são menores. O trânsito é menor. A dor de cabeça também é menor. Mas olha, quem divulgou que já estaria aberto hoje, né? Hoje foi o dia onde liberou este lado da ponte. Foi o Departamento de Infraestrutura Rodoviária, o DR, que divulgou que já está liberado. E logo mais também, o outro lado da ponte também deve ser liberado. Como eu falei, são 14 juntas de dilatação, aqueles pontos, né? Na ponte, onde a gente vê que existem diferenças ali. É ali onde estava sendo feita a revitalização, as obras da reforma. A gente aguarda que todo o trânsito seja liberado, para que aí sim tenha uma maior tranquilidade. Neste horário, o trânsito maior era chegando, indo para a Barra, né? De manhã, ainda tem um trânsito intenso. A gente aguarda até essa liberação total. E o público vai ver aqui no Sérgio Alerta Sergipe. Mariana. Te agradeço, Antônio, pelas informações. Olha, gente...